Vai, no pedal, no pedal Na curva, pra cá Tá andando Olha no pedal No pedal, hein Vai, meu bem Eita, vai Eita Na curva, na curva Uhul Vai curva, vai curva No pedal, vai Eita, Jesus Dois anos Pra prender esse pedal, mas saiu Cuidado que vira em cima do nenê Dá a curva Enganchou Dá a curva agora Puxa Puxa o carro Tá no buraco Dá ré, dá ré que sai, dá ré Ré Aí Vai Vai Dá ré Aí Nenê Eita, giro bem feito Vai, no pedal, no pedal Eita, menina Aprendeu o pedal Vai Vai Vrum, vrum Vai, vai Força Acelera Vai Eita, meu Deus Não é Desinvestou Eita Vai Bateu Bateu Vai Vrum, vrum Acelera, acelera Vai Vrum Tá bom, vrum Tá bom, vrum Vai Ali agora Voltando Tendo Tchau, tchau.